oi, lindo, lindo, lindo antes de começar a aula eu vou antes de começar a missão as missões aliás eu quero ir pra aula só faltam essas duas missões pra terminar esse primeiro capítulo a tecnologia é a energia biologia 3 eu sempre, sempre posso ter meu tipo Você põe a lua na lua da lua da lua. Cuidado, filhos. Nós temos um conjunto de carcasses maravilhosos para desistir. Agentes, Hopkins. Você não pode cumprir a ciência. Ah, então é de onde o Edna's meatloaf vem. Vou cortar agora o estômago. Que nojo. Se um peixe é nojento por fora, imagina por dentro. Essa aula que tá moleza. Ainda falta muito tempo. E tá fácil ainda desse jeito. Exato! Opa, Hopkins. Isso vai fazer um espécie de display. Opa, opa! Opa, opa! 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 Com licença. Opa! Não, não, não. Eu tô passando mal. Opa! Eu pensava que ia parecer um cara aqui. Opa! Opa! Eu não vou abrir armário, não. Opa! 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 Na próxima missão, vou pegar o elástico que eu falei que eu ia deixar para trás lá. Na missão Halloween. Nossa, esses caras de branco são chatos. Principalmente esse Trent. Lá vem ele, lá vem ele. Com licença, Damon. Ah não, lá vem os dedos. Eu vou pegar o elástico que está ali. Ele está aqui de trás. Aqui, olha. 17 de 75. Aqui, olha. Otário. Sai, sai. Vem cá. Vai para o lixo. A aula de música, eu não vou fazer não. Caminha reto, filho da puta. A aula de música, eu não vou fazer. Tem como beijar ela não. Com essa roupa aí, Chico. Beleza. Claro. Claro. É uma estúdia, é uma peitada. Bunch of thieving jerks. What's up, Melvin? Ah, greetings. Não dá por favor, não? Jimmy, listen. Some ruffians took it upon themselves to steal my grottoes and gremlins captives. And we're going to return them. We're playing tonight, the whole situation is tenable. Grottoes and gremlins? Well, you are sad. Ah, entendi. Sad? Eu estou distrautada. Role-playing é o ponto alto de um alcançamento humano. De fato, após reflexão, eu estou preparado para oferecer um mega-pens para a noite honesta. Quem nunca recupera essas escravidas? Outro corte monstro. Você aceita a questão? Quanto? 10 grotes. O que? 10 grotes. 10 grotes. Espere aqui. E você pode ter o seu peito de minhas meninas. Gratinho. Vorace. Mãe,れない? ого- se ela precisar de um cócleo igualar? Eu estou indo no arterio de minhas meninas. B направou-se. Eu sou anymore moleque,nararão! a chave que na missão defenda que é só tem essa música aí cara eu te pego filho da puta e abogou o time e olha que me no boca não atrás desse loser ele me empolgou vai vai morar atrás desse cara aí não vai eu não vou paula não com licença com licença com licença tá vou pegar o próximo cara aqui ó o próximo vou pegar o próximo cara que tá nossa ver essa música mano a música defenda of the castle é só você que eu derrubar e daí me devolve isso aí acho que é por aqui tem uma eu acho que é por aqui tem um elástico a escola e aí 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 eu acho outro cara tá aqui do lado da biblioteca o o o o o o o você não vai se não vai levantar não é que é apanhar mesmo né não é por aqui não é só falta um cara só falta um cara vai hora de terminar logo essa missão aí tem mais um nerd falando a cama cama bora lá para trás do esse cara de esses cara de branco se chama bullies eu não gosto desses caras e aí guarda se não pegar não tô ajudando aqui o melby coitado do book véi vem vem sou atalho chove que tem aqui atrás tudo 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 devolve as coisas por melvin oi 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 não se dança ridícula melby Auto-save completo, tá bom Só falta só uma omissão Para o segundo capítulo Parece que essa pessoa com quase uma coisinha aqui Vou ficar só de vermelho Sou um dedjork agora Puxa essa cama e tira o roteador do batomara E aí, peraí, antes de eu começar a missão Vou fazer uma coisinha bem importante Mas pode, mas pode me É a primeira vez que eu deixo o time desse jeito Esse superplício é feio Ai, cara, chato É totalmente embaraçante É muito legal que você mostrou que você me inspirou Por me apresentar com a minha mãe Não, 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 não Não queria fazer isso Eu não queria fazer isso Esse superplício, filho da puta, ficou na minha frente O Dad O Filho da puta, vem lá me atrapalhar Vai ser bem útil Para essa missão E para passar dessa missão Tem que fazer isso Pegar a menina E beijar E começar a ser Né Uma cinza Eu gosto de você, Jimmy Mas eu provavelmente não deveria. Você sabe... Eu só não entendo e falo. Cara, eu tô... eu não tenho flor, isso é porra. Agora eu tenho. Você pega a brinca, aí... Brinca, até dar qualidade da diferença. Você é um homem, você é um índice. Eu não tenho chocolate. Você tem que comprar isso. Obrigado, Jim. Claro, todo o tempo. Obrigado. Você beijou um homem? Sim. Beija ela, Jimmy. Você nunca beijou um homem? Após eu beijar essa nojenta aqui... Agora eu vou para a missão. Help, Gary. Com licença, Gourdes. Cirilo. Ah, não, não. Não, não. 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 Eu era para a missão agora. Que porra, velho. Preparado a missão? Help, Gary. A missão que termina nesse primeiro capítulo. Terminou, não foi? Terminou. Não, é porque eu não vejo muito. Aí ela foi no story de... Não, não, não. Aí você está. Vamos, eu encontrei algo incrível. Nem. Ele estava no capítulo. Ele estava no capítulo. Espere uma petites pares. Eu... Eu. Eu estou pensando... Glorando aqui. Glorando aqui? Glorando aqui? Glorando aqui. Glorando aqui... Glorando aqui, Glorando aqui. E é nessa missão que o Gary vai se humir. Siga o Gary, jurei bule duas vezes, Jimmy Gary, pitei feão, Sonic feão do Dragon City, vou jogar Dragon City, vou jogar Dragon City, vou quebrar todo mundo na porrada, vou quebrar todo mundo na porrada. Qual é a sua, velho, qual é a sua, qual é a sua? Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta, fica na frente não, Gary. Toma, trouxa. Siga Gary no porão. Você vai realmente gostar disso, Jimmy. Eu não vou gostar disso, Jimmy. Pula aí, jumento. Eu entendi ele falando narguile. Eu entendi o Gary falando narguile. O que é isso? Não precisa me ensinar não, o jogo, eu sei, eu sei abaixar. Tem um elástico aqui, 18,75. Aquele caminho lá quer cheio de abóboras Vou pegar todas as abóboras Que nem o Halloween Eu não peguei nenhuma Ah, desagacha aí Além É, além das abóboras Tem um transistor aqui também Tá bom, vou quebrar essas abóboras comigo 27 Chuta isso aí Transistor, pega o transistor, Jimmy 26, transistor, pego Falta dois Falta um Sai da frente, Gary Segredo desbloqueado, cabeça de abóboras Pega Tá bom Tá perto Terminado o primeiro capítulo Mas o Gary vai aprontar uma pra nós E eu peço pro Jimmy caminha reta Ele não caminha Bora, Gary, tá muito lento Espera aí, antes de eu ir pra lá e pra baixo Vou aqui Aqui tem um elástico Dezenove de setenta e cinco Olha, o Gary agora vai se revelar A sua verdadeira face É melhor nem pular a cena Era uma filada do Gary Segunda vez que o Jim pergunta isso Eu vou me vingar, Gabriel, eu vou me vingar Eu te odeio, seu safado, traidor Russell Russell É, talvez esse Gary é uma mentirosa ainda mais Eu vou enfrentar o Russell Pode vir, Russell Pode vir, seu otário Tu é muito burro, cara Tu é muito burro Ah, cara Ó Uma dica, velho Eu tenho um bom Ai, cara, eu não tenho bombas Sem bombas Ai, cara Vai ser chato derrotar o Russell Bora me esconder Eu vou me vingar do Gary O Gary é um filho da puta Um traidor Aqui é o primeiro boss do jogo O Russell O jumento O fortão do jogo Só na base do soco Bora na base do soco Bora segurar o soco Nossa O Derby tá ali também Só no upcut Tá na hora de humilhar o Russell Muito fácil, Russell Muito fácil, Russell Agora o Gary se revela Filha da puta Amigo, entre aspas O que o Gary queria Era dominar a escola Usou o Jimmy E aí depois vai embora Quando termina o primeiro capítulo Derrota o Russell Eu sou o grande Olha, eu nunca disse nada A sua mãe Ou animais de farmáter Você não disse? Não Mas eu quero você Deixar de bullying Os filhos O outro é um pouco menor Vai chorar, bebê Então eu quero você Deixar de mim E ele Algo Nossa, o Russell Tem o cérebro de uma criancinha Oh, sorry Bad Russell Segundo capítulo Yes Era o que eu queria Abrir o segundo capítulo E abrir a cidade também Segundo capítulo Rick Kidd Blows O segundo capítulo É o capítulo Dos mauricins Olha o gordo Hey, novo filho E aquele cara que Deixou o Russell Então, o que é para você? Hey, escuta Nós gostamos de boxar A arte nobre e tudo isso Por que você Vem para o nosso gym Em o Velho Bullworth Vale Você deveria definitivamente Deixar de mim Sim, eu leio muitas coisas Deixar de você Sim, o que é Ok Esse gordo é burro Ok E também no segundo capítulo Eu estava esperando muito Que o segundo capítulo Chegasse tão rápido Para me fazer as aulas de geografia Ganhei um Ganhei um troféu ainda Nossa, eu estou feliz Eu abri o segundo capítulo Nossa, o que é isso, velho? Oh, 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 otário, vem cá Nossa, eu aprendi um cara Lá dentro do armário O cara fugiu Que interessante O Russell foi fácil demais A outra vez Quando eu enfrentei o Russell A minha vida estava no vermelho Eu tenho uma aula E no segundo capítulo Também abre aula de geografia Aqui fora é aula de Oficina Velho, oficina Nossa, a aula de oficina É divertida Cadê o guarda Me leva para a aula Muito lindo, então Oh, me leva para a aula Me leva para a aula Eu fui pego E o nosso professor de oficina Se chama Neo E mais Mas não é o Neo do Dragon Ball Não é o Neo do Bully Ah, meus amigos As aulas de consertado De bicicleta são divertidas Principalmente na versão de Play 2 Ou Xbox A versão mobile É mó fácil Boa trabalho, Hopkins Está fechando e funcionando? Isso funciona Deixa eu ver Show-me o que é isso Ah, droga, errei Já errei, velho Começo a errar Eu acho que você não está usando Não é tão chato, Hopkins Ok, você está chegando em algum lugar agora Você está um passo Em cima do usual Bratão Boa trabalho Boa trabalho Ainda ganhou uma bike Você desbloqueou BMX Basic Ah, BMX Mais Muito baixo Alto save completo Então vou lá salvar o jogo Que no próximo episódio Continua com o Bully Nossa, velho Eu quero saber Onde é que tem um elástico por aqui Estou ligado que nessa área aqui Dos grises tem um elástico Mas não sei onde Só nas audiografia aqui Vamos descobrir Nossa, os caras estão me seguindo ali Ah é, eu esqueci que eu peguei um transistor Vou fazer tudo no próximo episódio De Bully Olha aí, Russell O Russell tomou um pau de mim Essa minha roupa está linda Você pode gastar seus 100 reais Seus 100 reais por 300 euros Quer gastar? Não Ainda bem que eu vou gastar É, salvar o jogo aqui Falou Russell Federer Olha aí